Tô na ressaca já faz três dias Ainda sinto o custo da bebida que virei pensando Na nossa situação Os planos que eu fiz durante o namoro Já tava planejado casamento e tudo E no fim das contas, li o bilhete que você deixou Tô aqui no bar bebendo pra tentar Esquecer o que você quis dizer Soube terminar a nossa relação E largou de tudo por outra pessoa Outra paixão Ah, não precisa se preocupar Tenho um test pra me buscar Já virou rotina a minha presença Aqui nesse mesmo bar Tô escondendo minha solidão E procurando no álcool o remédio pro meu coração Mas não tá fácil não Pra quem não bebia, agora tá bebendo Pra quem vão fingir que eu não tô sofrendo Minha playlist tá atualizada Em cada faixa a moda é derramada Pra quem não bebia, agora vai beber Pra quem é recaída, se não vou esquecer A danada que fez isso comigo Em copo, em copo, vou apagando você Não precisa se preocupar Tenho um test pra me buscar Já virou rotina a minha presença Aqui nesse mesmo bar Tô escondendo minha solidão E procurando no álcool o remédio pro meu coração Mas não tá fácil não Pra quem não bebia, agora tá bebendo Pra quem vão fingir que eu não tô sofrendo Minha playlist tá atualizada Em cada faixa a moda é derramada Pra quem não bebia, agora vai beber Pra quem é recaída, se não vou esquecer A danada que fez isso comigo Pra quem não bebia, agora tá bebendo Pra quem vão fingir que eu não tô sofrendo Minha playlist tá atualizada Em cada faixa a moda é derramada Pra quem não bebia, agora vai beber Pra quem é recaída, se não vou esquecer Em copo, em copo, vou apagando você Vou na ressaca já faz três dias Pra quem não bebia, agora vai beber 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 Pra quem não bebia, agora vai beber